Eu tava assim, cabrequeiro, assim Aí, cabrequeiro E foi voar lá na hora do... Que eu armei voar o tempo E tá feito assim, ó Carai! Que doideiro Aí, vada aí, lotadinha aí, ó Tá no finalzinho da linha, cara Vai sair Caralho, deu Deu uma enroscadinha só, mano Cortou, cortou Que isso? Caralho, cara Vem aqui, mano Tô shippando aqui, ó Vai, garganta Daí, tá... É roca dele, né? Isso é igual arame É igual arame Saiu, ó Caralho, que linda Pô, tô de menos já, mano Eu não tô conseguindo da linha, velho Vai lá, de menos De menos também Pô, vento tá vacilando Ah, desgraça Não queria pegar na linha Pô, a manivela não tão dando uma dentro Vai lá Puta que pariu, hein? Porra Peguei na linha dessa porra, não peguei? Puta que pariu Puta que pariu Não, não, deixa, deixa pra lá Corta ela, corta ela, corta ela, corta ela Valeu É É Não, é, pô Você é louco, o moleque é puxamento Eu vou adi Eu tô como filmar também Hahahaha Bom, o café dá um peso na rabiola agora Ai, caralho, amigo O cara jogou rodando aqui, ó Porra, tu olha O cara tá vindo até aqui, ó Parou os cruzinhos ali atrás, mano Boa, garoto E olha lá A linha dele pegou na minha antena, mano Agora deu ruim Agora os cara começam a voar, ó Quando eu tô no alto ninguém voa, mano Aí, ó, outra voada Tá aí Cadê a tua? Minha ficou pra lá, arrebentou Cheia de linha na minha que tava Tá ficando atarecendo, tá ficando até embaixo Tá a minha linha, hein Aí, ó Tenta só tirar dali, mano Joga pra direita Tem que jogar pra direita, mano Joga um pouco pra direita Aí Um pelequinho Tudo que ele queria Os caras vão juntar Caiu outra ali, ó Ali embaixo Ih, caraca, voou todo mundo Aqui em cima, hein É, mais uma Agarrou Agarrada é mesmo Agora, hein Sai fora, mano Ai, vai me cortar Vai nessa Tá verde, ai, caralho Foi a para-ver Tô com um pedacinho pequeno de chilena, mano Olha aí, mano Aquilo ali é foda Voada aqui Já era Ainda deu ainda, cara Dei sorte que ela pegou um vácuo ali É Eu acho que não vai pegar não Aí, lotadinha, olha quanta linha azul, mano Olha a linha dela aqui Olha lá Ai Estou na minha pipa não Já cortou a antena Já arrebentou a antena Vai ver que não rolou na rabiola, cara Tá tudo embolado Ih, vai voar aqui, ó Volou, tá Agora, vai ser ruim de parar Os caras mandaram a linha Aí, subiu mais um carro de pipa aqui, ó Já foi uma Ah, caralho Acho que aí é foda, mano Deixa eu parar, pô Botei no alto Puxa, aqui, aqui, ó Na mão Tá fazendo barulho Estão comendo Pô, os caras estão mudando muita linha, mano Olha, eu vou botando pra maridão Vira no amarelo Vira no amarelo Estranho, ele tá dando muita linha, cara Pô, vou dar um susto, tá Cadê a linha dele? Ele vai ter que puxar muito, mano Mandei, filhotado Tô nem aí Não mandasse linha Deu linha porque ele quis, filho Ele achou que eu não tava vendo Que isso, já bateu Tô de menos, tô Tô de menos É, acho que era do jarro mesmo Tem que ficar um míssil, viado Tá, pra voar com ele vai até atrás, né É muito bom o giro Caralho, viu Ó, como que sobe, ó Vai, vai, vai Agora, 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 agora Maluco Aí, outra aí, outra aí, ó Vou fingir de bobo aqui, ó Pô, tu esticou tua linha, mano Olha aqui, olha aqui, ó Olha a linha agarrou Pô, que desperdício, né A linha agarrou, a linha agarrou Toma Que porrada que eu dei, filho Foi mesmo Deu uma esticada e já era Pô, cortei bonito agora vermelho Meu Deus Foi muito Ai, Gainho, tá vendo? Aquela pipa lá, perto da nuvem lá Eu cortei aqui Ele foi dando linha A padeira passou muito pra lá Ele dando linha, dando linha Entrei aqui e virei, maluco Caralho, calma, pô Muita linha, viu Muita linha mesmo, filho Tá voando Quase voando aqui Tá quase voando Que isso É, Linho, cortou Vai caindo a linha, viu Olha, você já tá sentindo, viu Ih, toma conta aí Da tua parada aí Sai fora, tô chepando pra ficar com o pico Eu sei que minha pico vai acabar, mano Ai, Gia, meu Deus Vem de pôr Fulgadinho esse aí, galera Ele compra a viada Ele compra Vai picar tudo, filho Vai nada Vai picar Puxar 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 Agora eu quero ver ele colocar lá no status assim, ó Quem ganhou? Manivela ou já? Vou perguntar ele Ah, estanquei Quem tá ganhando já? Ó, meu filho aqui, ó Meu filho Ó, meu filho Meu pai Aí, os caras vão cruzar aqui, ó Não quer pelo brilho, fi, ó Ele é boa pra caralho É mais vontade do caralho É mais vontade do caralho Aí, voa É mais vontade do caralho É mais vontade do caralho Com um pedação rolando Aí, pava, feriado É mais vontade do caralho Uma água só Não vai nem falar nada, velho De menos Puxar Puxa, você vai parar lá Os caras aqui vão descer na minha barriga, velho Tem que aparar pra cá Isso não dá ruim É mais vontade do caralho